O senhor vai andar, levanta o pé, tá? Pra passar, pra pular os bastãozinhos e vai levar a bolinha. A hora que chegar lá no cone amarelo, o senhor vai colocar a bolinha em cima do cone. Assim, ó, ó. E volta, tá? Essa é a primeira. É nessas daqui, né? Naqueles lá. Isso. E volta. Chegou. Mais um. Não, não, não. Lá na frente. Lá na frente, Zé Lércio. Vamos lá. Ele viu que chegou na ponta, na frente da bolinha, agora chegou aqui.